E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Avatar, a lenda de Aang. Já chega deixando o like aí no vídeo que isso me ajuda muito mesmo e caso você esteja curtindo os reacts de Avatar, já quer ver o próximo vídeo ali pra maratonar e não saiu ainda, vira membro que os membros recebem todos os reacts antecipadamente. É só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, os membros tem vários benefícios da hora, tem acesso antecipado a todos os vídeos do canal, Black Clover, Avatar, Haikyuu, tudo mano. Tem servidor no Discord, você tem um selo do lado do seu nome que destaca você nos comentários, tem emotos exclusivos. Confere tudo aí que tem muita coisa bacana e agora, bora pro react. Vamos lá, mano. Outro templo. A gente já viu quase todos, né? Na real, não sei se são quatro. Você diz ser inapelavelmente derrotado pela Nação do Fogo ou ter que andar até o Templo Eduardo Oeste? Os dois. Desculpa, pessoal, mas o Alba fica cansado ao levar tanta gente. Como estourar o resto do pessoal? Devem estar a caminho da prisão. Oh, vou ganhar destaque agora, mano. E agora está voltando. Sinto falta do Pipiscuit. Sinto falta de não ter bolha no pé. Bolha no pé. Gente, chegamos! Estou sentindo. Ah, acho que os olhos dos seus pais precisam de um exame. Não? Ela tem razão. Nós chegamos. Oguto, mas o começo... Lá no comecinho, acho que episódio 3, não é o Templo do Sul? Caraca, olha isso, mano. Olha o Zucuinho. Ah, ele já foi aí com o Tio Iroh? Ah, olha que da hora. Perto de quando ele ganhou a cicatriz, né? Queimadura. A chance de encontrá-lo aqui é muito pequena. Primeiro vamos ver nos templos de ar. Depois vamos revirar o mundo, procurando até nos locais mais remotos até encontrar-nos. Pense, Zucu. O seu banimento tem apenas uma semana. Devia tirar um tempo para se curar e descansar. O que mais eu ia esperar ouvir do homem mais preguiçoso da Nação do Fogo? O único jeito de recuperar minha honra é encontrar o Avatar. E é o que vou fazer. Pô, pior que o Tio Iroh é um personagem que cresce muito, né, mano? Ele é só o Tio Preguiçoso no começo e depois você vai vendo. Ele é muito foda, mano. Ah, tem quatro templos mesmo, né? Vou conversar sobre a bitoquinha, né, pô? Oxi. Oxi. Bom, isso não vai ser nem possível. Onde é que eu vou arranjar um protetor de dominação de fogo? Podemos procurar o John John. John John? Quem que é esse maluco, mano? Como se fôssemos achar o John John de novo. Esqueci quem é esse cara. Ah, deixa pra lá. Se é importante, eu vou descobrir. É, bom, acho que não conseguimos lembrar de ninguém. Então damos uma mordinha pelo tempo. Ele é só de Zucu, né? O que é com ele? Tem que ter alguém pra encenar a dominação de fogo a ele. Olá, é o Zucu. Mas eu acho que você já me conhece, de certo modo. Ah, eu posso dizer que eu tenho experiência... Ah, mas aqui de fogo. Tá, lembrei. O que é isso? Tá treinando. Sabe quem ele tá parecendo? Aquele emo dando em cima da mina? Aquele vídeo clássico. Aí, eu não sou bonito. E aí, qual é a resposta? É, eu também diria isso. Como eu vou convencer esse pessoal que eu tô do lado deles? O que que meu tio faria? Zucu, você tem que olhar dentro de você para se salvar do seu outro eu. Só aí, o seu verdadeiro eu vai se revelar. Nem quando eu falo por ele, eu entendo o que ele diz. O que que a Zula faria? Olha, Avatar. Eu posso entrar pro seu grupo ou posso fazer uma coisa inacreditavelmente horrível pra você e seus amigos. Eu acho que até pra imitação, eu sou ruim. Aang, podemos conversar sobre você aprender a dominação de fogo? O quê? O Verda tá muito forte no meu... O Aang tá metendo o louco, mano. Olha só esse louco. Ei, eu acho que devíamos estar fazendo planos para o nosso futuro. Tá bom. Podemos fazer isso enquanto eu mostro a vocês a mesa gigante de Pajor. Pai, vocês vão atorar a Câmara de Evo. Acho que isso vai ter que esperar. Eita, olha o encontro. Olá, sou eu, Zucu. Olha ali, ó. Do nada. Eu ouvi vocês voando por aí, então eu pensei em esperá-los aqui. Como assim, mano? Até o Apa tá puto. Mas deu uma lambadinha. Tá puto não. Lambadinha. Vocês vão estar surpresos por me verem? Nem tanto. Já que você nem segue pelo mundo todo. Ah, é... Bom, é... Olha só, gente. Eu queria dizer pra vocês que eu... Eu realmente mudei. E agora... Eu sou bom. E... Acho que devia entrar pro grupo de vocês. Ah, e eu posso ensinar a dominação de fogo. Ah, não tinha pensado nisso, mano. Sabe, eu... Você quer o quê agora? Você não está achando que algum de nós ia confiar em vocês, tá? Você acha que nós somos muito... É, porque ele soltou ele, não é verdade. Ele que roubou? Poxa, nem lembrava que ele roubou o bagulho. Ah, ele roubou depois lá. Depois. Homem combustão. Esse cara trancou a minha catara na prisão tentando nos explodir. Por que você não diz nada? Uma vez disse que podíamos ser amigos. Ah, é verdade, né? Não tem como confiarmos em você depois de tudo que fez. Você jamais unirá a nós. Ixi, Maria. Agora. Eu estou tentando explicar que não sou mais aquela pessoa. Ou você sai ou nós atacamos. Se não me aceitarem como amigo, então talvez me aceitem como prisioneiro. Não, nada disso. Nossa. Saia daqui e não volte mais. E se por acaso nós o virmos de novo? Oh, eu acho melhor isso não acontecer. Bom, natural. O cara fez um monte de bosta. Mas eles vão se unir em algum momento. Ah, não acredito. Como sou idiota. Onde eu estava com a cabeça para dizer que eu mandei um assassino atrás deles? Por que eu não disse que foi a Azula que mandou? Eles acreditariam. Idiota! Por que ele ia tentar nos enganar desse jeito? Com certeza quer nos levar para alguma armadilha. Foi exatamente assim quando estávamos juntos na prisão em Bacin C. Ele começa a falar da mãe dele para parecer que ele é um ser humano com muitos sentimentos. Ele quer que você confie nele e tenha peninha dele para baixar a guarda e ele atacar. Mas acontece só que aqui deu certo. Eu tive muita pena dele. Eu senti que ele estava mesmo confuso e magoado. Mas claro, quando chegou a hora ele fez a escolha dele. E nós pagamos o preço. Não podemos confiar neles. Eu tenho uma confissão a fazer. Lembra que quando vocês dois ficaram doentes eu fui capturada pelos olhos? E você nos fez chupar sapos congelados. O episódio do sapo congelado. Meu Deus. Olha um zapa ali no fundo. O prêmio não tão idiota quanto poderia ter sido. Eu só sei de uma coisa. Quando ele falava com a gente, ele estava sendo sincero. Acho que vocês estão deixando a mago impedir de pensarem claramente. Para você é fácil falar. Não estava lá quando mandou os piratas nos atacarem? Nem quando ele queimou a ilha Kiyoshi. Nem quando ele tentou me capturar no tempo de fogo. Por que você está tentando defendê-lo? Por que, Katara? Vocês estão ignorando um fato crucial. O Aang precisa de um dominador de fogo. Não conhecemos uma só pessoa no mundo para fazer isso. Agora aparece uma de bandeja de prata. E vocês nem pensam no assunto? Nesse sentido, ela tem razão. Com certeza não vai, amigo. É, eu acho que está certo. Eu estou começando a imaginar quem é realmente cego aqui. Ué, a Tof está pensando direito. Mas, ao mesmo tempo, eu não ia confiar nesse cara não, mano. Quem está aí? O que é o certo. Eita, perigas. Vixe, ela vai voltar lá com queimadura. Os caras vão ficar putos. Ixi, malaguei ela aqui. Nossa! Ela vai voltar lá com o pé queimado. Aí, deu ruim. Eita, perigas. Por acaso, alguém viu uma toque? Eu não a vejo desde que ela saiu irritada ontem. Talvez esteja explorando o templo de ar. Tem uns locais ótimos para praticar a dominação de terra. Eu acho que devemos procurá-la. Ah, deixa ela se divertir com as pedras. Não tem pressa para ela gritar com a gente de novo. Nós podemos dar uma olhada? É, quero passar naquele túnel no corredor das estátuas de novo. Vai ser bem melhor agora que eu consertei o freio. O que houve? Eu queimei os meus pés. Ai, não. Como você fez isso? Eu não fiz nada, Katara. Eu queimei os meus pés. Eu perguntei como. Bom, eu fui falar com o Zuko ontem à noite. Você ouviu o Zuko? O Zuko? Só achei que ele podia ser útil para a gente. E que se eu falasse com ele, podíamos acertar alguma coisa. E ele atacou você? Bom, atacou e não atacou. Foi... Foi um acidente. Mas usou a dominação de vozes. Mas por que ela não ficou lá então para conversar? Viu? Você confiou no Zuko e literalmente se queimou. Vai lhe dar um tempinho para os seus pés melhorarem. Eu queria ter trabalhado neles antes. É, eu também. Está claro que o Zuko é muito perigoso para ficar sozinho. Temos que ir atrás dele. Eu odeio procurar briga, mas você tem razão. Depois do que ele fez com a Toff, não temos nenhuma escolha. Ele é habilidoso, mas vamos dar um jeito de pegar. Podíamos convidá-lo para vir aqui. Ele já se ofereceu como prisioneiro. É. Fazemos ele voltar e dizemos que ele é o nosso prisioneiro. Aí... Nossa. Realmente fazemos ele prisioneiro. Ele jamais vai suspeitar. Eu sou o mestre da surpresa, Sokka. Que beleza. Agora eu sei como vocês se sentem. Não poder ver com os meus pés é um horror. Ver com os meus pés. Ai, olha quem tem. Eu acho que o Zuko vai ajudar contra esse cara. Aí vai, né? Ajudar na confiança também. Olha aí, ó. Toma. Como em combustão. Pare. Eu não quero que você casse mais um Avatar. A missão acabou. Eu estou mandando parar. Se continuar atacando, eu não vou te pagar. Ih, deu ruim. Eu te pago em dobro para parar. Mas isso aí é o quê, mano? Parece um robô. Olha isso, mano. Ele fez um escudo de fogo. Olha. Ih, escapuliu. Salve, Jokard, mano. Dois meses. Estamos juntos, hein? Obrigado, Amplit Renovada. Será que eles vão vencer esse cara agora? Eu não posso usar a dominação de água nele sem ser explodida. Eu não consigo um bom ângulo dele daqui de baixo. Já sei como acertar ele. Ah, vou me aguentar aqui. Tudo bem, amigo. Não vai falhar agora. É, arranca a cabeça do cara, tá ligado? Então... Ele solou o cara? Não, né? Oxi. Caraca, como assim, velho? Ficou igual o... O raio negro? Lá no filme do Doutor Estranho? Parece que tampou e explodiu por dentro. Não entendi exatamente o que aconteceu, não. Não entendi exatamente o que aconteceu. Não entendi exatamente o que aconteceu. Mas estou percebendo que eu tinha que passar por aquilo tudo pra conhecer a verdade. Eu pensei em ter perdido a honra e que de algum jeito meu pai iria me devolver. Mas agora eu sei que ninguém pode nos dar a honra. É uma coisa que se conquista sozinho, escolhendo fazer o que é certo. E eu só quero agora fazer a minha parte pra acabar com essa guerra. E eu sei que meu destino é ajudá-lo a restaurar o equilíbrio do mundo. Desculpe pelo que eu fiz a você. Foi um acidente. Oh, muito legal, mano. ...de seu vale. Um dominador também. Eu tenho que ter mais cuidado e controlar minha dominação. Pra não machucar as pessoas sem intenção. Eu acho que você tem que ser meu professor de dominação de fogo. Quando eu tentei aprender a dominação de fogo, queimei a catara. E depois disso, eu nunca mais quis tentar de novo. Mas agora eu sei que você entende como é fácil machucar as pessoas que amamos. Nossa, muito foda. Eu quero que você me ensine. Muito obrigado. Estou feliz por ter me aceito no seu grupo. Vai, com calma. Ainda tenho que perguntar aos meus amigos se não tem problema. Top, foi você quem o Zucco queimou. O que você acha? Tudo bem, deixa ele entrar. Vai me dar muito tempo pra eu ir à forra por ele ter queimado os meus olhos. A Top é muito foda, mano. Mano, eu só quero derrotar o Senhor do Fogo. Mano, achei muito buraco. Diz que o cara grandão perdeu. Eu concordo. Catara? Eu vou aceitar o que você achar que é certo, mano. Eu não vou decepcioná-los, eu juro. Deixou ele falando, velho. Mano, vai ser legal com o Zucco no time. Tudo bem, isso é muito, muito estranho. Sim. Olha. Eu acho que eventualmente o tio Ego vai entrar também aí. Opa, opa. Todo mundo aqui pode estar engolindo a sua transformação. Mas eu e você sabemos o quanto você brigou ao fazer o certo no passado. Caraca. Ele foi desgraçado lá. Se me der uma razão pra achar que você pode machucar o Wem, você não vai mais ter que se preocupar com o seu destino. Porque eu vou fazer com que o seu destino acabe. Nossa! Caraca, mano. O Catara é foda, velho. Tá certo, mano. Tá certo o Panguão trair, velho. Tem que ouvir a verdade. Mas a gente confia. Confia não. A gente vai dar uma segunda chance. Ó, legal, mano. Gostei, velho. Curtiu o episódio. O Catara é brava, né, velho? Meteu a bronca nele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.